E aí, mano, de boa, Silken aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, eu já tô trazendo pra vocês um vídeo de como jogar World Truck Simulator 2 no PC atualizado, mano. Hoje a gente vai estar usando um emulador diferente daquele que eu mostrei da última vez pra vocês. Vou estar mostrando o aplicativo do Mumu Player. Beleza, o site do Mumu tava off, mas agora já tá normal de novo. Galera, é o seguinte, como vocês podem ver, ó, vocês vão estar vindo nesse site aqui que eu vou deixar o link na descrição. Primeiro link aí vai estar pra vocês fazerem o download na descrição. Galera, não se esqueça, antes de tudo, de estar se inscrevendo no canal, mano, deixando o like de vocês que isso me ajuda muito. E se esse vídeo te ajudar, deixa nos comentários aí que aquela primeira versão desse vídeo que eu fiz, hoje em dia já tá meio desatualizado, tem coisa que não funciona mais, demorou? Bora tá vindo pra esse novo método e com um aplicativo diferente que não dá aquele problema que o outro dava. Simples de tudo, galera, vocês vão vir aqui e vão estar clicando em download, demorou? Vocês vão estar baixando no computador de vocês aí, esse daqui é um aplicativo bem leve mesmo. Eu já tenho no meu computador, então eu não vou estar fazendo download, ó, mas como vocês podem ver, o download já começa direto, demorou? Então deixa eu estar fechando aqui o Google indo pra minha área de trabalho. Esse daqui é o aplicativo, galera. Esse daqui é o aplicativo que vocês vão ter que iniciar. Então vamos lá, vou estar iniciando ele aqui com vocês, ele é um aplicativo chinês mesmo, então pode estar clicando de boa que se tiver esses ícones em chinês não é vírus, é no site oficial que a gente baixou. Vocês vão estar confirmando aqui a instalação do aplicativo e ele vai estar executando agora. Até ele ler um pouquinho as especificações do seu computador e tal, ele demora um pouquinho, mas como vocês podem ver já tá abrindo, ó. Eu vou estar instalando padrão mesmo, ó, vocês deixam essas duas caixinhas marcadas aqui que é pra você baixar o VirtualBox e também o simulador. Então a única coisa que a gente vai estar fazendo é clicar aqui em instalação rápida, então vamos estar instalando. Como vocês podem ver, a instalação é bem rápida mesmo, mas a única coisa que ele faz é um download de 443 MB, galera. E rapidinho ele instala. Como vocês podem ver, ó, não precisa cortar o vídeo nem nada e já vai estar terminando de instalar nesse exato momento. Beleza, galera. Achei que já ia finalizar na hora, mas finalizou agora, demorou um pouquinho. Demorou coisa de um minutinho, hein, mais ou menos. Então vamos estar inicializando o aplicativo. Já pode estar excluindo também o instalador, porque o aplicativo já tá no nosso computador. Beleza, tá iniciando o emulador. Como vocês podem ver, esse daqui não tem problema de travar em porcentagem nenhuma. Ele carrega e já abre direto, ó, 99. Ele demora um pouquinho aqui no 99, porque tá abrindo alguns arquivos, mas ele não trava. Como vocês podem ver, a animação continua passando a todo momento. E a primeira inicialização é assim, ó, como vocês podem ver, ele já iniciou. Então é o seguinte, pra vocês vai aparecer isso também. Então eu vou estar fazendo o meu login da Play Store aqui. E já eu volto com vocês pra gente estar inicializando o World Truck Simulator. Beleza, galera. Já entramos aqui, então. Acabei de configurar a minha conta da Play Store. Vou estar abrindo ela aqui, então. E tá baixando o World Truck Driving Simulator. Só um minutinho. World Truck Driving Simulator. Beleza. Galera, esse tutorial aqui serve pra vários outros jogos. Tudo que vai mudar é um pouquinho a questão da configuração. Demorou? De resto, tudo certinho. Vai estar tudo igual. Aqui vai baixar um pouquinho rápido, galera. Porque minha internet, ela é um pouquinho rápida. Então, como vocês podem ver, 500 MB aqui, ó, já vai estar baixando. Nem precisou dar muito corte no vídeo. Beleza, 98, 99, 100. Fechou a Play Store. Será que instalou? Tá instalando aqui o World Truck, galera. Vamos esperar um pouquinho. Beleza, galera. Voltando aqui com vocês, então. Como vocês podem ver aqui, já apareceu o nosso ícone do jogo na nossa área de trabalho. Então vamos estar iniciando agora o jogo. O Discord aqui. Vamos estar iniciando agora o jogo aqui, então. Pera aí. Inicializaçãozinha padrão. Como se fosse a primeira inicialização. Ó, português. Ok. Ok. Lembrando, galera. Com um computadorzinho aí de 2 GB de RAM. Tipo, 2 GB de RAM ou um pouquinho mais. 4 GB mais ou menos. Você já consegue estar rodando esse jogo aqui com um gráfico bem top mesmo. E eu acho que vai ser mais interessante do que você jogar no seu celular, mano. Porque às vezes você tem um computadorzinho aí parado com 2, 3 GB de RAM aí. Às vezes você tem um celular aí de 2 GB de RAM, mas tem um computador de 3. Então acaba sendo mais interessante você jogar no computador, né? Deixa eu estar vindo aqui na minha garagem então, selecionando um caminhão pra gente estar dirigindo. Beleza. Deixa eu vir aqui agora nos caminhões pagos, porque aqui eu não tenho dinheiro nenhum. Tá, eu vou restaurar minhas compras aqui. Aí, beleza. Deixa eu ver. Eu tenho esse caminhão. Tenho esse. Deixa eu ver se eu tenho um daorinha aqui. Não, não. Vou comprar o jacaré. Não. Acho que vai esse mesmo. Deixa eu ver se esse eu tenho. Esse eu tenho. Tá, mas eu acho que vou pegar esse. Beleza. Colocar um pretão aqui. Brabo. Beleza, vamos estar iniciando o game aqui então. Beleza, galera. Como vocês podem ver, estamos aqui no game, mas o gráfico está um pouquinho feio, né? Então vamos estar melhorando esses gráficos aqui, ó. A gente já vem aqui em qualidade. Alta. Liga tudo aqui os efeitos de câmera. Beleza. Se liga como que melhorou o gráfico. Vou estar andando um pouquinho aqui com vocês, ó. Bem pouquinho mesmo. Só vou estar pegando uma carga aqui, como vocês veem que o jogo está funcionando perfeitamente. A diferença é que aqui você acelera nas setas. Você acelera e vira, ó. Nas setas. Deixa eu estar mudando o controle também. Porque tem vezes que ele dá essas bugadinhas assim por causa de ser no teclado, né? Aí, ó. Como vocês podem ver agora a roda já está virando bem melhor, ó. Tá pegando aqui então uma carguinha. Vamos ver. Tá, vai essa daqui só para testar mesmo. Aí. Ó, como vocês podem ver, ó. O jogo está rodando lisinho, 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 mano. Olha o gráfico disso. Bem top mesmo. Não trava, não dá lag nem nada. E eu setei o jogo para... E eu setei o programa para funcionar com apenas 4GB de RAM, viu, galera? Não estou usando toda a RAM do meu computador para estar fazendo tutorial. Até porque se eu usasse toda a RAM do computador. Aí, ó. Como vocês podem ver, galera. Não... Ó, está dando uma travadinha. Mas bem pouca mesmo, galera. Bem pouca mesmo. O gráfico é bem melhor do que o do celular, ó. A princípio. Então, se liga. Está top demais, mano. Aí. Está saindo aqui na estradinha para a gente estar vendo um pouco da cidade. Se vai travar na cidade ou não. Mas olha só, mano. Caminhãozão canavieiro. Brabo, hein? Vou dar uma seta aqui que nós vamos estar virando para cá. Então, caminhão um pouquinho maior. Vamos estar virando para cá, assim. Sevei um pouco na calçada, mas não tem problema, não. O importante é virar direitinho. Eita. Aí. Galera, então como vocês podem ver, o jogo está rodando lisinho. Não está travando nem nada. Então. Tutorial concluído. Demorou. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Galera, tamo junto. É nóis. Valeu, falou e... Fui!